O que é o efeito desse campo? Beleza. Encerrou? Encerrou. Começo ativando aqui o outro. Eita! Eu posso responder? Não. Eu posso responder. Eu tenho um monstro para responder. Eu posso responder. E aí? Beleza? Bora com mais um. Coro? Que cor? Isso aqui eu vou apresentar um monstro novo aqui. Tomara que eu consiga invocá-lo. Para que o duelo fique interessante. Dois. Quatro. E eu começo. Vai. Vai lá. Vai lá. Então. Beleza. Começo ativando o Cinect Codec. Se eu fizer Code Talkers. Eu posso adicionar o monstro com o atributo do que eu fizer. Mas eu não posso. Fazer isso. No mesmo turno. Com o mesmo atributo. Tá? Invocação normal do garoto id. Efeito. Se ele for invocado normal ou especial. Eu posso invocar por invocação especial. Um. Ciberto da mão em posição de defesa. Ivania Debug. E efeito da Ivania. Se eu for invocado normal ou especial. Eu posso adicionar um Ciberto de nível 3 ou menos. Do deck para a mão. Tá. Um monstro adicionado. Vai ser. Micro. Colder. Utilizo ele. O garoto. Fácil. The Kid. O Stalker. Efeito do Snatch. E efeito do Micro Colder. Aqui. Quando. Ele é usado como Cold Talker. Eu posso adicionar um Card Sinet. Uhum. Eu vou adicionar. Um conflito. E. Pelo Cold Talker. Eu posso. Adicionar um monstro de trevas. Não sei. Outro Micro Colder. Outro Micro Colder. Agora. Se eu controlo um monstro Ciberto. Ela vem por uma invocação especial. Da mão. Secretária Copia. Adiciono. Adiciono. Esses dois monstros. E faço. O Invertido. Feito do Invertido. É. Fazer a invocação de um monstro. Luz. A espalma zona. Que ele aponta. E o efeito. Aqui do Cold Talker. Adicionar um monstro de luz. Uhum. Adicionar. Dispositivo Ciberse. Pelo efeito dele. Eu vou fazer a invocação. Do Luz. Próprio. Vou utilizar. Esses dois monstros. Fazer um Link 3. Vamos codificar, transmissor, efeito do ciberso e efeito do codec, codec e adicionar um de terra, generator, e efeito do dispositivo é fazer um token. Ciberso, luz, nível 2, ataque e defesa 0, certo, agora eu to ativando o efeito dele, vou fazer a invocação de monstro Link 3 ou menos do cemitério, o programa que ele aponta, utilizo ele em uma ficha, e faço a água desguiche, que são dois monstros ciberso, efeito dele é fazer a invocação de um monstro no cemitério com seus efeitos negados, e faço o efeito dele, o efeito do cemitério, e agora é isso mesmo, vou utilizar pelo menos dois monstros ciberso, e faço o backscode, e aí vai ativar novamente o codec e o efeito backscode, o codec vai fazer o efeito do cemitério com seus efeitos, e o efeito do cemitério com seus efeitos, e o efeito dele, vou desabilitar uma zona, aquela quantidade de monstros nessa deck, isso aqui, agora eu vou ativar o efeito do Infra Fire, e fazer a invocação especial dele para a Amazônia que mostrou o link a ponta, estou baixando o card, e vou fazer a invocação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso, estou Encerrando Beleza Vamos lá Comprei Começo ativando Twin Twister Vou descartar E dar algo nas suas duas cartas Estou ativando o Conflict Para quando Mágica na armadilha É o efeito de monstro ativado Enquanto eu controlar um Code Talker Eu posso negar a ativação Se eu fizer isso Bano E se fizer o oponente não pode ativar cards Ou efeitos de cards com o mesmo nome original Monstro Anido Até o fim do próximo turno Monstro ou card? Carlos, card foi Bano Tá bom Até o fim do próximo turno Invocação normal Efeito Trazer uma magia Armadilha que a gente está aberto no nome Foi invocação normal Isso Estou ativando o aspecto do fareol Que pela quantidade de monstro Ficou linkado a ele Eu posso devolver cards Ou do cemitério para a mão Ou do campo para a mão Tá Devolvendo ele para a mão Beleza Perfeito É uma vez por turno esse efeito? É uma vez enquanto ele estiver com o passo para cima Então eu não posso mais utilizar esse efeito agora Só se ele saísse do campo Ah, uma vez só e continuar Adicionei o zinadir para a cibernética Ativo Se dragão cibernética estiver no seu cemitério Eu posso ativar um desses efeitos Se eu tiver três ou mais no meu cemitério Na ativação desse card Eu posso ativar os efeitos em corrente Seria adicionar um monstro e maquina luz no deck da mão Ou escolher um monstro e maquina luz no cemitério E embalar o alvo no deck Ok Como eu só tenho um Eu vou escolher adicionar um monstro e maquina luz Estou fazendo a evocação especial dele Descartando Ok Não vou ativar o efeito dele Tá Ativo o heavy sistema cibernético Estou dando o alvo dele para invocar especial A gente fica com um monstro de nível 5 Sim Baixo vou Utilizar Um cyber dragon e um monstro na zona adicional Eu vou pegar frota aqui com um monstro na tela O mega frota aqui na tela A gente está acertado Quanto que ele está de ataque? 2.400 Tá Vou utilizar um dragon cybernético e um monstro em maquina Vou fazer a invocação dele e vou ativar o IP, que é pagar mil para fazer uma nova invocação normal de Monciberto, fazer a invocação anual do microcoder. Vou utilizar ele, o microcoder e o meu senhor balanceamento para fazer um CodeTalter, que utiliza três monstros para fazer. Power codificar, não tem de fogo, mas vai rolar o efeito do microcoder e do generator. O generator enviar para o cemitério um monstro diversos de mil e duzentos ou menos de ataque. E o microcoder adicionar no card cinete. O efeito dele, vou prender no Probit Snake, o efeito do generator. E o efeito do microcoder, vou estar adicionando cinete do universo. Vou botar monstros Link, que vão ganhar trezentos de ataque. E se essa carta sair do campo, for destruída com um efeito de card, envio todos os monstros na zona de monstros adicionais para o cemitério. E uma vez por turno, eu posso escolher um monstro no cemitério e embaralhar no deck. Se eu preciso utilizar aqui, eu vou estar utilizando a fita aqui, eu vou dar algo desse bicho e devolvendo para o deck. Agora, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu estou utilizando o efeito do Power Code, que uma vez por turno, eu posso escolher um monstro com face para cima no campo e negue os efeitos até o final do turno do alvo. Ok. Agora, fase de batalha, com três e trezentos eu estou atingindo. Destruída. Ativa o efeito do Probit Snake quando o monstro se berço, destrói o monstro e envia para o cemitério. Eu posso banir um card e adicionar um monstro de nível quatro ou menos no cemitério para ficar muito, ó. Estou mandando um conflito e estou adicionando um monstro. Agora, com... Ele está ganhando quinhentos por tacão em cada. Eu vou fazer dois de oitocentos. Mais três entes aqui. Trezentos. Trezentos eu estou atacando. Com dois de quinhentos eu estou atacando. Eu estou atacando aqui. Como isso pisou eu estou atacando... Não… Não Ai 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 ai. Tem Isaiah. Tem deuts.